Olá malta do YouTube, eu sou o StarkPain1605 e estou aqui de volta ao Resident Evil 4, pessoal. Estou então aqui de volta para continuar aqui a história, aqui com o Leon, que continuamos então separados da Ashley, que foi novamente capturada e nós vamos ter que a salvar. E então eu fico aqui neste corredor e vou então avançar. Já apanhei a primeira peça para colocar naquela figura, naquele quadro que está lá na entrada, por baixo da varanda onde estava o Salazar. Por isso agora é apanhar a segunda figura. Tenho aqui duas portas. Tenho aqui alguns corvos. E está ali um... Um Spinal. Vou abrir aqui esta... Porta e ver o que é que há por aqui. Estão aqui mais alguns corvos. E eu vou aproveitar... Como sou um gajo fixe, vou lançar... Uma granadinha de incendiar para... Para estes corvos aqui. Mais ouro. Isto é tipo uma fonte... Para ir dos desejos. Tenho aqui muita, mas muita coisa. Bem, eu tenho aqui uma erva. Vou usá-la. E não abre. Está trancado do outro lado. Com a ajuda de uma outra pessoa... Serei capaz de... Pronto. Serei capaz de lá chegar. Ok. Bom. Vou então... Ver o que é que há por aqui. E temos aqui... Barris, pessoal. Munição de pistola. Mais uma granada incendiária. E mais munição de pistola. Tenho ali aquela... Porta enorme. Mas... Eu não queria ir já para lá. Quero primeiro ir... Aqui. A este sítio. Quero ir primeiro... Aqui. Ok. Não dá mesmo para ir por aqui. Ainda bem que voltei atrás. Mais munição de pistola. Ótimo. Ainda bem que voltei então para trás. Porque tinha aqui... Tinha ali mais munição. Tinha um jarro para partir. Que não tinha reparado. Bom. Aí depois voltar aqui... Para ver o que é que há... Ali. Naquela porta que está fechada. E... Estou aqui... Num jardim. Parece aqui um labirinto. Bonito. Este jardim. Bom. Vou avançar. Vamos ver o que é que há por aqui. Não há nada. E não há mesmo nada. Vou então... Entrar aqui. Deixe seu papel onde eu can ver. Desculpe. Mas... Agoção de uma sinta não é meu estilo. Pegue-o agora. Um pedido, tenta usar a ferramenta na próxima vez, funciona melhor para encontros próximos. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. See you around. Ada! E aí pessoal, chequei aqui ao final da segunda parte do terceiro capítulo. Vou então para a terceira parte do terceiro capítulo. Save. Claro. Hmm. Vou gravar aqui. Neste save. Pronto. E... Mais munição de pistola. E então pessoal, esta mulher que apareceu aqui é a Ada. Ada Wong. A Ada que é uma personagem que aparece no Resident Evil 2. No clássico. Resident Evil 2. Clássico esse que eu acho que a Capcom... Pá. Desculpem lá pessoal da Capcom, mas vocês já remasterizavam o jogo. Era de valor, porque este jogo é muito bom. Mas pronto. Avançando. Então a Ada pelos vistos está a trabalhar para o Wesker. Agora, saber o que é que ela está a fazer aqui e o que é que ela pretende. É que não faço a mínima ideia. Mais um Spinel. Vamos ver o que é que há aqui dentro deste armário. Não há nada. E ali está o meu amigo Mercador. E acabei de apanhar um espelho com pérolas e rubis. Aqui não há nada. Aqui também não. E há aqui uma nota. Uma intrusa... Feminina neste caso. Uma mulher. Eles falam aqui de uma mulher intrusa que está entre eles. E que acreditam que ela está ligada ao Serra. Neste caso ao Luís Serra. Está a trabalhar com ele. E diz aqui também que terá sido ela que retirou o ovo que foi injetado no Serra. Ou seja, o Serra também estava infectado com uma plaga. mesmo antes de estar, pronto, de se desenvolver. E diz aqui também que ela poderá retirar, tentar retirar as amostras antes do agente americano chegar. É pessoal, não é nada assim mais de relevante. É apenas isso. É... A falar sobre a Aida. A verdade é a razão porque é que ela está aqui. Portanto estou a ver aqui um jarro. Mais munição de... Bem-vindo. Bem-vindo. Tem algumas coisas raras na venda, estranho. O que você está comprando? O que você está vendendo? Ah... Eu vou comprar com um preço alto. Hehehehe... Obrigado. Ah... Eu vou comprar com um preço alto. Hehehehe... Obrigado. É tudo, estranho? Posso já despachar e já está. Agora vou comprar aqui pessoal, vou comprar a Magnum. Eu vejo que tenho uma olhada para as coisas. A arma não é apenas sobre atingir. É sobre atingir. Você sabe o que estou falando. E já está. Vamos ver o que temos mais aqui para comprar. Poderia também comprar um rocket launcher mas não. Para já ainda não vou comprar. O que está comprando? É tudo estranho? Obrigado. O que está comprando? O que está comprando? Não vou comprar mais nada. Vem para qualquer momento. Bom pessoal. E vou então avançar. Então vou prosseguir. Tenho aqui uma... Uma... Dar aqui um... Save game. E... Prosseguir pessoal. Vamos então... Avançar. E isto está muito calmo. Muito calmo para o meu rosto. Munição de shotgun. Ok. Mais uma erva. O pão inicia a refeição de uma vida. Ok. Boas frases filosóficas que estão aqui nestes quadros. Entretanto... Mais munição de pistola pessoal. Vamos ver o que é que diz aqui. Uma última... Uma última bebida e a garrafa a parte. Uma segunda bebida. Retornando a nós. A poeira. Do qual viemos. Qualquer coisa assim. Ah bem. Está certo. Bem. Entretanto... Isto é fácil. E... Abri ali... Abri aqui este espaço. Vamos lá então. Em primeiro lugar. Investigar... O que é que há por aqui. Mais ouro. E entrei aqui numa... Salva nova pessoal. Mais munição de shotgun. Mais uma erva. Rasta parte à cobra. Mas também não te safas. Ah foste. E apanhei aqui... Um ovo. E... Mais uma pedra preciosa para a máscara pessoal. Portanto... Eu estou a vir aqui. E... E... Vocês lembram-se desta... Desta parte pessoal. Esta era a porta que estava trancada. Donde eu comecei o vídeo. Mais uma caixa aqui escondida. E... Está tudo visto. Afinal ainda não. Tenho aqui ouro. Agora sim. Está tudo visto nesta sala. Vou... Prosseguir pessoal. Ui... Algo me diz que isto vai... Tornar-se aqui uma armadilha. Vou usar aqui o ovo. Antes de mais nada vou carregar todas as armas. Estava-se mesmo a ver. Ah boa. Ainda por cima. Ah não. Boa. Boa. Isto não vai ser... Nada bom. Sai daqui. Boa. Já arrebentei com... Sai daqui. Sai-me da frente. Ah boa. Fiquei sem munição pessoal. Não foi a melhor altura. Vou usar aqui esta erva. E... Pelo menos arrumei com um... Ah. Aqui o espaço é maior. Posso perfeitamente... Dar cabo deste gajo com mais facilidade. Ah boa. Oi, 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 oi. Ok. Um... 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 Dois, oi. Um... Dois... Isso não adianta lá Grande coisa Ai 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 O gajo já devinhou para o lado que eu ia Ah não Vou usar aqui o spray, tenho de ter cuidado Não fazer muito barulho, isso mesmo Vamos lá mais um tiro Ok, não convém correr Isso mesmo, isso Vai Anda Menino Então toma lá disto Bisguete Para não fazer barulho Se eu correr, eu os meus passos Isso Vai para fora, vai Estás a ir bem Vamos dar cuidado aqui, pessoal Ah não! Boa! Isso mesmo! Vai, vai, vai! Já foste, pá! E... Este boss já era também. Não foi fácil, pessoal. Quase que... Morri. Entretanto apanhei mais munição de Magno. E... Ver então o que é que apanhei. Vamos combinar aqui esta. Mais uma gema então, pessoal. E apanhei aqui uma ampulheta. Uma ampulheta. Ou então... Este tipo já era. E vou avançar por aqui, pessoal. Algo me diz que isto ainda está longe de terminar. Mais munição de sniper. Ok. Vou fazer aqui um jump down. Mais munição de shotgun. E... Ergueu-se aqui uma plataforma. Enorme. Aqui uma ponte. Ótimo. Uh... Então... Subir. Ah não! Faltavam-me estes gajos. Corre-lo, corre-lo, corre-lo Está quieta Não quero cá Abracinhos, não Está boa Este tem plaga Ah, nem penses Fica masal longe de mim Boa E já foste Já foste tu E mais esta aranha que saiu do corpo Deste Isso mesmo, venham Anda Venham, venham Ah, vocês vêm com um escudozinho, está bem Ok Preciso de carregar a arma depressa Já foste E tu também já foste Vou então prosseguir, pessoal Vou descer Antes de Instale um Lança-roquets, pessoal Está aqui uma RPG Eu bem gostava de a apanhar De ficar De ficar com ela Se tivesse espaço Para a colocar Se calhar E se calhar Se calhar espaço até tenho Vamos ver Se eu consigo arranjar aqui Espaço Hum Acho que até é possível, pessoal Vamos experimentar aqui Vamos experimentar aqui Ah Pois Ocupas muito Poderadinhos Mas espera aí Que talvez se arranje aqui Espacinho E Isso mesmo Final, pessoal Espaço Até se Arranjou Ui Não há espaço É para agora Para A shotgun Mas isso não é Mais 5 Mais 5 Pois Até porque eu vou usar O lança-roquets num Ok, munição de pistola Estou cheio E Não Não vou apanhar aqui Mais nada Tenho munições Que cheguem Vou Avançar, pessoal Vou dar o lança-roquets para Usar Num Certo Momento Bom Mais ouro Mais um spinel E tenho aqui o Mercador O que é que você compra? Não tem o suficiente O que é que você compra? Não tem o suficiente O que é que você compra? Talvez Não tem o suficiente Algo Isto Certo Ah Há um Agora a conversa é outra Já tenho espaço suficiente Para muito mais coisas É pessoal Já orientei aqui espacinho Tenho agora Uma linha Tenho agora uma linha XXL XXL não XL vai dar muito Mas muito jeito Munição de magno Colocar aqui a munição E sei que ainda tens aqui algo para mim Vou aqui fazer um O que estás comprando? Acho que Vamos ver se tens latas de spray Não Neste momento não tem Stock para mim De latas de spray Ok É certo pessoal Então avancei aqui mais um pouco No jogo Vou ficar por aqui Vou dar aqui um save game Vou dar aqui um save game Já sabem Não se esqueçam então de deixar o vosso like Se estiverem a gostar da série De comentarem O que quiserem E é tudo malta Um grande abraço Fiquem bem E vemos-nos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau